Em Ceilândia, os moradores têm passado por dificuldades por causa desse distanciamento social. Sem dinheiro no bolso, tem gente se arriscando nas ruas, tentando vender o que pode. Em alguns pontos de Ceilândia, muita gente nas ruas. Francisco é eletricista e como não está tendo trabalho, resolveu se arriscar. Veio vender frutas para ter uma renda. Tem que sair para trabalhar, não arrumar serviço. Então, vem para a esquina vender alguma coisa para comer. Porque senão como é que eu vou comer? Como é que eu vou cuidar da réia? Já essa dona de casa, mesmo desempregada, tenta tomar alguns cuidados usando máscara e álcool em gel. O mínimo de proteção pessoal. Acho que aqui não vai dar nada, aqui é um bocado de gente, né? O dinheiro que eu tenho era esse aqui, eu comprei esse aqui. Não tinha mais dinheiro, né? E teve que comprar esse aqui mesmo. E sem nada, né? Em casa também, às vezes, precisão das coisas, né? Porque não estou trabalhando, estava fazendo, baixando ali numa lanchonete, mas fechou também, né? Uma reclamação comum dos moradores da cidade satélite é que o preço de produtos como álcool em gel e máscara subiu, o que tem pesado no orçamento da família. Em alguns casos, falta até dinheiro para comprar esses itens. A álcool em gel era baratinho, só por causa dessas vidas aí, dá um absurdo, né? Esse morador e ativista de Ceilândia diz quais são as maiores dificuldades em manter o isolamento social. Não dá para você fazer um estoque de comida se você já comprou a comida no início do mês, entende? Então, tem que esperar o mês virar. Ou aqueles que sobrevivem da renda do dia a dia, precisa da renda do dia a dia para poder comprar e consumir. Já no Sol Nascente, para tentar diminuir os impactos financeiros da pandemia sobre as famílias mais pobres, a Central Única das Favelas do Distrito Federal está distribuindo cestas básicas e produtos de limpeza. Estamos fazendo basicamente distribuição em lugares de vulnerabilidade social aqui em Brasília, né? Como Sol Nascente, Porro do Sol e Estrutural. E nós temos lideranças nesses lugares que ajudam a gente no mapeamento das famílias mais necessitadas, né? Então, a gente vai recebendo e já vai direcionando para essas pessoas. Na casa de Jéssica, sete pessoas e uma só trabalha. Para ela, a cesta básica veio em boa hora. Só uma pessoa para manter a casa e seis ou sete para comer é complicado. E se não chegasse essa ajuda, como é que vocês fariam? Isso a gente estava pensando como ainda ia fazer para manter essa casa desse jeito, sem poder sair e sem ter o que fazer, né? É isso que todo mundo tem que fazer agora. Todo mundo tem que dar um jeito de ajudar a comunidade, as pessoas que conhecem ou até pessoas que não conhecem. Se você puder ajudar essas famílias doando alimentos não perecíveis ou produtos de higiene e limpeza, você pode ligar para o número que aparece aqui na tela. É o 98601-5960. 9-8601-5960. Você pode mandar mensagem também pelo Instagram, CufaDF, arroba CufaDF.